Praça Brasil em Imperatriz Baranhão Praça Brasil localizada na avenida Getúlio Vargas, centro comercial de Imperatriz, uma das praças mais antigas da cidade. Praça Brasil localizada na avenida Getúlio Vargas, centro comercial de Imperatriz, centro comercial de Imperatriz, centro comercial de Imperatriz, centro comercial de Imperatriz, e a casa do artesanato. Aqui fica localizado também um dos mais antigos pontos de táxi da cidade. Esse é o Poseidon Hotel. Aqui é a avenida Getúlio Vargas, esquina com a rua Paraíba. E a avenida Getúlio vargas, centro comercial de Imperatriz, centro comercial da cidade. E a avenida Getúlio vargas. E a avenida Getúlio vargas. E a avenida Getúlio. Obrigado.